Aleluia, 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 Aleluia nossas reflexões sobre a ladainha do coração de Jesus, hoje nós consideramos a obediência do coração de Jesus. Nós estamos ainda nas invocações que mostram Jesus como nosso Redentor, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que espia, que paga o nosso pecado. Nós sabemos, como a própria Sagrada Escritura nos ensina, que pela desobediência de nosso primeiro pai, ou de nossos primeiros pais, entrou no mundo a morte, entrou no mundo o pecado. Na base de todo o pecado está a desobediência. Isso desde o pecado dos anjos, aquele grito de revolta de Lúcifer, não serviam, não servirei, ou seja, não obedecerei. Na origem do pecado, de todo o pecado está a desobediência. Foi a desobediência que perdeu a humanidade. Jesus é o novo Adão, que vem para restaurar a humanidade, que vem para salvar a humanidade e reconciliá-la com o Pai, reconciliá-la com Deus. Por isso Jesus vem na obediência. A palavra de Deus nos mostra várias vezes que Jesus vem para obedecer. Quando ele entra no mundo, a carta aos hebreus já nos diz que ele disse, Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. A vida de Jesus é uma vida de obediência ao Pai. Em todos os momentos, Jesus vai obedecer. Obedecer a encarnação, a vida em Nazaré, a vida pobre, a vida oculta, o batismo, o caminho simples que Jesus vai seguir na sua vida pública, é o caminho da obediência. E São Paulo nos diz, numa de suas cartas, que Jesus se fez obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. São Paulo, nesse texto, nos mostra até onde Jesus desceu, até onde que ele se humilhou. Porque exatamente ele diz assim, humilhou-se a si mesmo, feito obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedece. Não obedece em algumas ocasiões, mas obedece até o extremo. Obedece ao ponto de aceitar a morte. Jesus é o novo Isaac. Abraão leva seu filho Isaac para ser imolado no alto do monte, como Deus tinha ordenado para provar Abraão. E seu filho também obedece ao pai Isaac, obedece a seu pai e vai ser imolado. Só que Deus se dá por satisfeito com a obediência de Abraão, aceitando imolar o seu filho, mas Deus intervém e o filho não é imolado. Jesus é o verdadeiro Isaac, que é imolado, que obedece, que carrega, como Isaac subiu o monte carregando a lenha, sobre a qual ele seria sacrificado, seria imolado. Jesus também sobe o calvário carregando a cruz, na mais perfeita obediência ao pai. E no calvário não há essa intervenção que impeça a morte da vítima. Jesus vai morrer. Ele se fez obediente até a morte. Jesus sentiu medo, porque ele assumiu as nossas fraquezas. No jardim das oliveiras, Jesus disse ao pai, 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 se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí entra a sua obediência. E Jesus diz, mas se faça a tua vontade e não a minha. Pai, se não é possível passar este cálice sem que eu beba, faça-se a vossa vontade. E por isso que ele nos ensinou a rezar no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Seja feita sempre. E Jesus fez sempre a vontade do Pai, ao ponto de ser conduzido à morte, de ser condenado à morte para nos salvar. E não qualquer morte. Claro, qualquer morte já é um sofrimento extremo. Mas foi uma morte humilhante. Foi a morte na cruz. Foi, digamos assim, o ponto mais baixo até onde Jesus desceu por nós homens e para a nossa salvação. O Papa Bento XVI, ao comentar a segunda tentação de Jesus, quando o demônio manda que, sugere que Jesus pule do alto do templo e Jesus não faz a vontade do inimigo, o Papa Bento XVI diz, o salto que Jesus daria seria outro. Não seria o salto do pináculo do templo. Mas Jesus saltou, caiu do alto do céu até a cruz, porque ele se fez obediente até a morte e até a morte de Deus. Mas nesse mesmo texto, em que São Paulo mostra Jesus humilhado ao extremo, humilhado até a cruz, São Paulo vai dizer que, por isso mesmo, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Jesus, portanto, vai ser exaltado pelo Pai, vai ser glorificado pelo Pai, porque ele se fez obediente, obediente até a morte e morte de Deus. Meu caro irmão, minha cara irmã, até onde que vai a nossa obediência? Até onde que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Na hora da doença, na hora da aprovação, nos contratempos da nossa vida, na incerteza, na insegurança, no medo, até onde vai a nossa capacidade de obedecer. Que nós possamos olhar para o coração de Jesus como o nosso Redentor, como o nosso Salvador, mas também como o nosso exemplo, exemplo que nós queremos seguir. O coração de Jesus que diz para nós, aprendei de mim. Jesus tinha dito, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas também podemos dizer, Jesus fala para nós, aprendei de mim que sou obediente. Que nós possamos aprender a obediência do coração de Jesus. Obediência à vontade de Deus, obediência aos planos de Deus, porque Deus os conduzirá sempre pelo melhor caminho. Mesmo que tenhamos que passar pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação, Ele vai conduzir-nos depois à glória final. O coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem de verdade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.